Sentimentos são fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu pai Ei, basta um olhar Que o outro não espera para assustar E até perturbar Mesmo a belha fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Oh, oh, oh Sentimentos vem Vem Para nos trazer Para nos trazer Novas sensações Doces emoções Um novo prazer E um novo prazer E numa estação Uh, 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 uh Como a primavera Sentimentos são Sentimentos são Como uma canção Parabéns à fera Sentimentos são Uh, 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 uh Como uma canção Como uma canção Como uma canção Como uma canção Para a belha fera Sentimentos são Como uma canção Para a belha fera Para a belha fera Sentimentos são Um novo prazer Obrigado.